Retratos de Santa Catarina. Oferecimento, Construtor Espíndola. Sua confiança é o nosso alicerce. Inova Sofá. Beleza, requinte e sofisticação. Estamos em 2013, mas essa é uma imagem que combina com o início do século XX. Tudo muito parecido com o ano de 1910, quando foi construída a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que deu origem ao município de Piratuba. Um lugar cheio de história, que é o destino do Retratos de Santa Catarina de hoje. E você, claro, está convidado a embarcar com a gente nessa viagem de trem pelo Meio Oeste de Santa Catarina. Quem vai chorar? Bem, é aqui que começa então a cidade de Piratuba, assim como as demais estações da Vila do Rio do Peixe, que hoje transformaram-se em cidades. E a primeira estrada que teve aqui em Ferro, em Santa Catarina, foi a Teresa Cristina, inaugurada em 1880, e depois a São Paulo-Rio Grande. A São Paulo-Rio Grande, onde tivemos a passagem de autoridades, o ministro de Getúlio Vargas, a Seleção Brasileira, Adolfo Conde, imigrantes, colonizadores, passaram por aqui. Inclusive a Seleção passou porque foi na Copa do Uruguai, né? Foi jogar a Copa do Uruguai de trem, passando por aqui, onde passamos agora. E ela chegava onde, quando ia para a Uruguai? Ela ia a Santa Maria, de Santa Maria até Santana do Mezamento, entrava em Ribeiro do Uruguai para ir à Montevideo. E qual que era a utilidade dessa estrada? Ligar o sul ou... Ligar o sul, desde a Argentina, Uruguai, aos estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e também ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico. E da quilometragem que existia antes, o que existe agora, está em funcionamento? Originalmente eram 1.404 quilômetros, entre Itaral e São Paulo, Santa Maria do Rio Grande. Hoje existem os 24 quilômetros do passeio de trem aqui, e mais um trecho entre Santa Maria e Cruz Alto do Rio Grande, onde o transporte de carga é utilizado. E esse passeio de maria fumaça é uma oportunidade dos turistas conhecerem essa história. É uma oportunidade de voltar ao tempo conhecendo essa história. Eu sentei aqui do lado da Pauliceia, depois que descobri que ela não estava aqui à toa sozinha. Como é que foi isso? Eu estava com o meu esposo, né? Ele queria filmar, ficava na janela e eu também. Aí expulsou ele daqui. O quê? Eu fui lá para frente, para outro lugar. A janela é sua. Ah, a janela é minha. Para ver esse visual aí. Sim, lindo, né? Está valendo a pena para sair. Maravilhoso, bastante. Depois de uma hora e meia de viagem acompanhando o curso do Rio do Peixe, vendo casinhas coloniais e montanhas, o trem faz uma parada na cidade de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. E aí o turista tem duas opções. Ou visita o santuário de Nossa Senhora da Salete, ou o balneário de águas termais. A gente veio de Canoas para comemorar o nosso aniversário de casamento. E o pessoal de todo o Brasil vem para cá que está valendo. É um lugar que a gente não conhecia ainda, né? E estamos maravilhados, porque cada curvinha tem uma surpresa. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária faz um trabalho intenso aí para trazer essa história de volta, inclusive aumentar esse percurso, né? A associação, ela sempre teve o intuito de preservar em Santa Catarina um pequeno trecho de ferrovia. Viemos ao meio oeste de Santa Catarina, onde há a ferrovia do Contestado, tão famosa, e dali a Piratuba, onde a história unida ao polo turístico de Piratuba podemos manter esse trem entre as cidades de Márcio dos Ramos e Piratuba. E agora a gente conhece o Museu Ferroviário que conta um pouco da história de quando esse trem funcionava a todo vapor. Everaldo, o turista que vem fazer o passeio de Maria Fumaça tem que conhecer aqui o museu, né? É, já que na entrada da cidade tem a Estação Féria aonde aqui no saguão original de embarque de passageiros criou-se esse pequeno museu desde 2007 onde temos pequenos objetos numa estação de médio porte aqui dos válidos do Rio do Peixe como telégrafos, caps, toda a mesa do antigo agente de estação. Nós saímos do Museu Ferroviário e viemos conversar com o seu Miguel que guarda na memória momentos importantíssimos sobre a história da estrada de ferro. Quanto tempo, seu Miguel, você trabalhou? 31 anos, 5 meses. Trabalho duro? Pesado. Como é que é? É como eu comecei a falar, né? Tombava um trem, não tinha hora. Nós tínhamos de ir lá. Por exemplo, trazer um vagão lá da beira do rio, assim, ó. Trazendo a linha. Então a linha estava estragada, porque muitos vagões só encalhavam, outros tombavam, né? E daí o que nós íamos ter que fazer? Levar dor dentro, de um buia, de 80, 90 quilos no ombro, descer lá embaixo na costurinha, no meio de mato, espinho, pedreira, tudo. Nós era, vamos supor, de Marcelino à videira, tinham 70, 80 homens que trabalhavam na linha, né? Na verdade, a vida era muito sofrida e no meio tempo divertida. É, companheirada era tudo que nem irmão, né? Naquele tempo a empresa não dava roupa, não dava calçado, não dava comida, né? Isso virava. E, por exemplo, se demorasse dois, três dias para tirar os vagões lá da beira do rio, era nós e mais nós. Não tinha segundo turno. Vamos recolher essa turma, vamos por outra? Não existia isso. E manobrar aqueles vagões, tirar um vagão daqui, joga para lá, joga para cá, com chuva. Era ter ele. Era uma bagunça. Cair do trem, ali em Capimelá, cair no meio dos vagões, né? Tendia uma perna só. A história que não acabou lá. É, e a gente, como manobrador, tinha de andar em cima dos vagões, o trem marcha. É um perigo. Então, por isso eu digo, ninguém manda uma veste tomada quando chega a hora, né? Mas, é como eu digo, foi sofrida, mas divertida também. Os companheiros eram bons, né? Bom, vou continuar aqui conversando com o senhor Miguel. Nós vamos fazer uma pausa rápida para o intervalo. E no próximo bloco tem mais informações sobre a colonização de Piratuba e como essa cidade se tornou o destino de turistas do Brasil e do mundo. Inova Sofá. Beleza, requinte e sofisticação. Use o nosso conforto para encantar sua casa, sua vida, seu dia. Fone 483-225-6059 Em Palmas do Arvoredo, seu sonho vai virar realidade. Nadir Espíndola Residence. Excelência em diversidade. O projeto apresenta apartamentos com seis plantas diferentes. Apartamentos com três suítes, uma suíte, dois dormitórios e uma suíte e um dormitório. Nas modalidades apartamento, um loft duplex. A construtora Espíndola está lançando seu nono empreendimento na Praia de Palmas. O Nadir Espíndola Residence. Com o loft, uma grande novidade da construtora Espíndola para você. Escolha o melhor para você e sua família. Seu endereço de praia. O Nadir Espíndola Residence. No Nadir Espíndola Residence, a diversão é garantida. Com piscina adulto e infantil, salão de festas para 40 pessoas com churrasqueira, espaço kids e playground. Plantão de vendas, ligue 48-3243-7575. Construtor Espíndola. Sua confiança é o nosso alicerce. O Nadir Espíndola Residence. O Nadir Espíndola Residence. O Nadir Espíndola Residence. O Nadir Espíndola Residence. No último bloco, nós revivemos sobre os filhos o início da história de Piratuba. Agora estamos na Casa da Memória, que retrata através de objetos, fotos e mobiliário outros aspectos dessa história. A Casa da Memória é dividida em dois espaços. A parte de cima é com painéis temáticos, fotografias de pessoas oriundas do Rio Grande do Sul, mobiliário e objetos antigos. A parte inferior é para exposições transitórias. Então aqui você pode vir e fazer uma visita rapidinha ou uma visita monitorada de uma hora. E aqui dentro você vai encontrar todos os tipos de fotografias, inclusive da nossa principal festa, que é o Carefest, que acontece em janeiro, no segundo final de semana. Todo ano, com muita alegria e satisfação, a gente recebe turistas de todo o Brasil. Secretário, a gente acabou de conhecer um pouco mais da história de Piratuba através da Casa da Memória. Com a construção da Estrada de Ferro, quem foram as pessoas que vieram para cá? De começo, na realidade, eram pessoas que vieram para trabalhar na Estrada de Ferro. Eles montaram um aldeamento e esse aldeamento deu origem a uma vila que se chamou Vila do Rio do Peixe. Mais tarde, essas terras, então, que foram cedidas à empresa que construiu a Estrada de Ferro, elas foram divididas em colônias e daí veio um outro grupo, que eram os alemães, em sua grande maioria, que, através de uma empresa colonizadora, ocuparam essas terras. E daí começou-se a formar as colônias do Rio do Peixe e que mais tarde veio a se chamar Piratuba. E a economia do município foi se desenvolvendo aí, de carona com os trilhos dos trens? Com certeza. A primeira fase do desenvolvimento local estava intimamente ligada à questão dos trens. E é interessante que se desenvolveu uma indústria muito pujante, principalmente trabalhando a questão de produtos de origem natural, tipo cana-de-açúcar, vendia-se e ia através dos trilhos para São Paulo, produtos manufaturados, desde ovos empalhados, que é interessante, empalhados e colocados em barricas, e mandavam para São Paulo a cachaça. Chegou a ter 100 alambiques, mandioca, farinha de mandioca. Tinha mais de 30 atafonas aqui que produziam farinha de mandioca e tudo isso era mandado para São Paulo. Mais tarde surgiu indústrias, uma indústria que até foi precursora da assadia, da perdigão, das grandes indústrias, que foi uma indústria que abatia suínos e também fabricava e vendia banho e derivados de suínos, também para o mercado paulista. Mais tarde, quando a rede ferroviária começou a entrar em processo de decadência, a cidade também entrou em decadência. Exatamente. E aí, hoje o carro-chefe é o turismo, né? Uma história que começou aí na década de 60. É, Piratuba é uma cidade, assim, abençoada por Deus, porque à medida que entrava em decadência a ferrovia, surgia aqui ao acaso, quase, porque vieram explorar petróleo e de repente descobriram o ouro branco, que foi as águas de Piratuba, as águas que realmente impulsionaram toda uma outra atividade, até então que não existia aqui, que foi atividade turística e hoje realmente é o nosso carro-chefe da economia local. E como o secretário falou, hoje o município é consolidado no turismo, recebe em média 400 mil turistas por ano. E a gente vai conhecer agora o Parque Termal de Piratuba, mas antes vamos passar na Casa Colonial e comprar uma lembrancinha, porque ninguém é de ferro. Uma casa que vende produtos coloniais de Piratuba. E a variedade é grande aqui, né? De que são esses produtos? Na verdade aqui é uma cooperativa, o nome é Coprop, Cooperativa de Pequenos Produtores de Piratuba. A gente tem unidades, que é em contrato de comodato com a cooperativa, que fica na propriedade do agricultor, aonde usa o CNPJ, a nota fiscal eletrônica, tudo através da cooperativa. E aí tem produtos in natura, tem grãos, frutas, verduras, bem no geral do que o pessoal tem produção no nosso município. E algumas coisas a gente tem um intercâmbio com a central, que é a Secaf, aonde a gente troca produtos com outros agricultores da mesma central. Então antes de ir embora o turista tem que passar aqui e vai comprar? Isso, a gente tem uma grande variedade, produtos de ótima qualidade, produção local e com o carinho lá do agricultor, direto da propriedade, eles deixam aqui pra gente revender e depois é repassado 85% do valor pra eles. Então na verdade é um local de venda deles, dos agricultores. Ok, então vamos escolher aí os produtos pra gente levar. Estou aqui levando as minhas lembranças e agora sim a gente segue pro Parque Termal de Piratuba, a grande atração turística da cidade. Aqui nas termas de Piratuba, nós possuímos uma área de mais de 10 hectares, onde toda a questão ambiental é preservada e nós temos também toda uma estrutura, um complexo que a gente denomina como complexo com piscinas mais profundas, complexo com piscinas mais inferiores em termos de profundidade e também temos um complexo em que o turista tem a opção do banho individual, tanto de banheira como de ducha. E ainda tem a opção da hidroginástica. Com certeza, nós temos também uma outra opção que é muito adorada por todos os frequentadores, que é a hidroginástica, que é realizada diariamente no período da manhã e no período da tarde. A gente é de sapiranga e a gente gostou, porque a água é bem quentinha e daí quando a gente vai no inverno, a gente se esquenta. E Carol, vocês acharam um lugar aí que está saindo uma aguinha bem quentinha? Sim. É o melhor lugar da estira? Sim. Já é a segunda vez que nós saímos de Toledo para vir para Piratuba, porque aqui a gente encontra lazer, descanso, a infraestrutura do lugar é ótima, todo o parque com as piscinas excelente, então é um lugar para vir descansar e as crianças se divertirem. E para atender tantos turistas, a cidade tem mais de 2.500 leitos. Sabe o que é isso numa cidade de 5 mil habitantes? Só para ter uma ideia, a cidade de Lages tem 32 vezes o número de habitantes de Piratuba e conta com pouco mais de 2 mil leitos na rede hoteleira. A gente conversa agora com o presidente da Associação de Hotéis. E a construção aqui dos hotéis é relativamente recente, né? É, exato. A Companhia Hidro Mineral iniciou as atividades em 1975. De início, alguns hotéis foram surgindo ao redor do parque, mas poucos. E acho que de 15 ou 20 anos para cá que houve aí um boom, um crescimento bem acentuado na parte de hotelaria e hospedagem. E tem opções para todos os gostos aí, né? Para todos os gostos, diversos níveis de hotéis, padrão com suítes, padrão 4 estrelas, por exemplo. Até hotéis mais simples aí para quem quiser visitar Piratuba encontrar o seu espaço mais apropriado. E um dos destaques de vocês é a captação da energia solar aqui, né? É, muitos dos empreendimentos hoteleiros aqui usam dessa capacidade que Piratuba tem aqui de captar essa energia solar durante os meses do verão, praticamente fazendo todo o aquecimento de água diretamente dessa energia limpa e renovável. Terra é uma espiratuba parque hotel. E uma das características mais marcantes é que as refeições estão inclusas aí, né? Isso. As hospedagens são sempre com as três refeições incluídas, café, almoço e jantar. Todas elas preparadas por uma nutricionista, acompanhada por um chefe de cozinha. Então, tudo para melhor servir o hóspede. E vocês têm outras, outros atrativos aí do hotel, né? Sim, nós temos o espaço wellness, que tem banheiro de furô, massagens. Nós temos um espaço bem amplo, com vista bem completa, assim, para a natureza, bastante gramado. Espaço para a criançada brincar e de lazer. Piscinas internas, aquecidas. Agora, para o inverno, é bem gostoso. E tem um espacinho aconchegante que demonstra a relação de vocês com o Rio Grande do Sul, hein, né? Isso. Nós temos ali a sala de televisão com um cantinho do chimarrão, né? O pessoal aqui do Sul gosta bastante, como é bem próximo também, né? O pessoal acaba gostando do chimarrão sempre no final da tarde. E o Hotel Fazenda do Engenho faz parte da Rota do Engenho, que inclui um passeio até o Parque Ecológico Três Pinheiros. Mas isso a gente mostra para você depois do intervalo. Coaching é um processo que produz mudanças positivas na vida das pessoas. Possibilita o aumento da autoconfiança, a revisão de padrões comportamentais, quebra de paradigmas e crenças limitantes. Amplia também o nosso campo de visão para sair da zona de conforto. Orienta um plano de ação com foco de resultados. E, principalmente, promove a realização de metas. Permita-se ser o melhor de você para consigo mesmo, adquirindo um novo olhar para o mundo. Novas soluções geram mais resultados. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus O Retratos está de volta na cidade de Piratuba, no meio-oeste do estado. Mais exatamente no Parque Ecológico Três Pinheiros. E aqui eles têm atrações para adultos e crianças. E, Darlan, a gente começa aqui pela parte adulta. O Alambique? Aqui no Alambique nós chegamos com o turista. A gente vai passar um vídeo para eles de como é feito o processo de destilação de cachaça e graspa. E depois a gente passa também para eles uma degustação de cachaça, graspa, licores, suco de uva, doces de fruta. Tudo produção artesanal aqui no Parque Três Pinheiros. E aqui, enquanto os pais ficam se divertindo, as crianças têm uma opção de lazer bem diferente aí, né? Temos também. Temos aqui os animais. São mais de 120 espécies de animais exóticos e ornamentais para conhecerem. Também as crianças vão fazer um passeio de pônei. E também tem o Mini Mundo, que são réplicas, miniaturas, tocadas na base da roda d'água, que as pessoas vão estar conhecendo em seguida no passeio. Então vamos lá dar uma olhada. Arlan, para as crianças o passeio todo é uma diversão, mas tem alguns destaques aí. Nós temos o Alvestruz, que é a sua famosa dança de acasalamento. E também temos aqui o passeio de pônei para as crianças. E a gente encerra o passeio pelo parque aqui nessa lojinha, né, Dava? Isso. Aqui nós temos todos os produtos que a gente produz aqui na casa. Cachaça, graspa, suco, doces, licores. Tudo com degustação, inclusive. O turista pode estar levando. E aqui também nós temos os artesanatos, as lembranças de Piratuba, para o pessoal levar para a sua casa. Está achando que acabou? Não acabou não. Piratuba tem muitas outras belezas naturais. Piratuba significa, em Tupi-Guarani, abundância de peixes. E não é à toa. A cidade começou o seu povoamento às margens do Rio do Peixe. E seu nome reverencia o mais antigo habitante da região, o índio-guarani. Muito depois dos índios, chegaram os italianos e alemães para a construção da Ferrovia São Paulo-Rio Grande. Com a conclusão das obras, as famílias dos operários deram início ao desenvolvimento da Vila do Rio do Peixe, que pertenceu ao município de Campos Novos até o ano de 1948, quando foi emancipado. Hoje, quem se aproveita da água e da abundância de peixes é o pesquepague Yeagers, que fica bem no centro da cidade. E o que não falta aqui na cidade é água. Em 2002, foi inaugurado o Complexo Energético da Usina Hidrelétrica de Machadinho. E o lago da usina atrai muitos pescadores e praticantes de esportes náuticos. Vamos lá conferir. Equipada com três turbinas que geram 1.140 megawatts, o empreendimento tem uma barragem de 126 metros de altura e 700 metros de comprimento e fica distante 18 quilômetros do centro de Piratuba. A usina hidrelétrica de Machadinho fica entre os municípios de Piratuba e Maximiliano de Almeida, no Rio Grande do Sul. E leva o nome de Machadinho, que é uma cidade gaúcha, porque a Eletro Sul, antiga proprietária da concessão, levou em conta o município que foi mais afetado pela construção da usina. A usina hidrelétrica de Machadinho é aberta à visitação, a toda a população, especialmente à comunidade lindeira. e essa visitação pode ser agendada através do Centro de Apoio à População, que tem um escritório aqui em Piratuba, ou através do telefone 0800. E além dos atrativos naturais da história, vocês têm alguns eventos ali, aí ao longo do ano, que atraem os turistas. A gente viu que tem a Kerb Fest, conhecemos lá na Casa da Memória, tem a abertura do verão. Nós temos várias, várias alternativas de festa no nosso município. Posso citar aqui a abertura da temporada, de verão, que acontece no mês de dezembro. O nosso Kerb Fest, que é tradicional, uma festa que no ano de 2014 completa 100 anos. Também temos a questão do Baile do Havaí, que acontece no mês de todo, mês de janeiro. E agora, nós temos há poucos dias aí para frente, nós vamos ter a nossa festa, a tradicional festa do agricultor, a 24ª Festa do Agricultor. A festa do agricultor vai acontecer daqui a uma semana, no próximo domingo, está todo mundo convidado aí, né? Com certeza, né? Uma festa que vai acontecer na comunidade do interior, na comunidade Aroi Bonito, e a comunidade está se preparando e está organizada juntamente com a administração municipal para receber a todos, tanto o piratubense como o turista que vem ao nosso município. Uma festa que com certeza vai ficar no marco do piratubo. E quando a gente fala em festa, tem uma em especial que se destaca aí estadual e nacionalmente. E piratubo é referência em cinema em Santa Catarina. Quando a gente fala de eventos, o grande destaque é o Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural. Como é que é isso, secretário? Ah, esse é um grande tributo que nós temos àqueles que deram origem à grande maioria das cidades catarinenses, e principalmente à nossa região. Então, são durante três dias em que rodam filmes, curta-metragens, longa-metragens, reportagens de TV, tem palestras, todos abordando a questão do rural e do ambiental. Então, são três dias mágicos para nós que a gente traz a arte do cinema para cá, abordando esse personagem, sua cultura e suas histórias. E o interessante é que, quando é vídeo rural, ele é exclusivo, só Piratuba faz um festival de cinema desse tipo, e vem gente de todo o país. É, no ano passado, na edição passada, nós tivemos 21 estados brasileiros aqui representados. E foi, assim, 146 filmes concorrendo. Então, é um grande evento, e a gente se encanta em ver histórias perdidas. Porque, por mais que hoje o Brasil seja um país urbano, mas todos têm um pé lá no rural, e se sentem representados, e vão, assim, a emoção, vendo histórias sendo contadas, e sendo retratadas, e eternizadas através da arte do cinema e do vídeo. Então, vamos deixar o convite para a edição de setembro aí. Então, fica aqui o meu convite, todos a Piratuba, em setembro, de 25 a 28 de setembro, um grande evento, Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. E vale a pena prestigiar essa cidade, tão cheia de história, durante o Festival de Cinema, em todas as estações do ano. O Retratos de hoje encerra por aqui. Até o próximo passeio por alguma cidade do nosso estado. Retratos de Santa Catarina. Oferecimento Construtor Espíndola. Sua confiança é o nosso alicerce. Inova Sofá. Beleza, requinte e sofisticação.